Bem pessoal, vamos falar da BitTorrent, a BTT, essa super moedinha que está tentando furar a média móvel de 200 períodos. Vocês vejam que a BTT, ela está penando ali, tentou furar aqui no dia 27 de abril, às 5 horas aqui na Espanha, agora está tentando furar de novo. Ela testou a linha inferior da nuvem de Shimoku aqui no 2 horas, mas o preço ainda revela domínio do papel pelas forças compradoras. Vocês vejam que o Trix está levemente apontado para cima, ainda na banda superior da métrica. A MACD ainda não houve o cruzamento de baixo para cima, a amplitude de compra está perdendo um pouco de força, mas é essa congestão, porque o preço está tentando romper a média móvel de 200 períodos de baixo para cima. O Squeeze também revela um pouco de exaustão da força compradora, mas é por causa dessa tentativa de furar a MM200 de baixo para cima. O preço provavelmente vai se manter aqui na região da nuvem de Shimoku, que exerce uma força gravitacional e deve testar aqui a MM200 nas próximas horas e furar. Eu não estou vendo sinal de venda forte não, pode ser que o preço embole aqui um pouco entre a nuvem e a MM200 antes de retomar o movimento de alta. Eu estou bem confiante nos fundamentos da BTT, pessoal. Para mim, essa moeda aqui, que a mineração dela vai ser o simples armazenamento de dados, é o futuro da Web 3.0. Eu não estou vendo sinal de venda. É mais em função dessa congestão aqui e a instabilidade da própria Bitcoin que acaba influenciando o preço da BTT. Mas assim que ela superar a média móvel de 200 períodos, eu acho que ela vai dar um pump. Tá, pessoal? Fica essa análise aqui da BTT. Nesse meu indicador aqui, pessoal, já deu compra desde o dia 30, ontem. Apesar dessa dificuldade de furar a média móvel de 200 períodos, eu estou bem confiante de que em breve a BTT vai retomar o seu movimento autista e tentar superar esse topo aqui em 0.010 e depois testar o all time high dela em 0.013. 0.013. Tá bom, pessoal? Se eu identificar algum outro papel com boa oportunidade de entrada, eu volto a reportar. E se alguém quiser que eu analise alguma outra moedinha, é só escrever nos comentários abaixo. Tá bom? Então, um grande abraço. Até daqui a pouco.